Música É tempo para o filme, o título Abandonado, se lança a Timor-Leste. E a sábado, semana, nós vamos visitar o diplomado de Portugal, diretor do programa RTP, no realizador do filme, no sede TVRTP. E a visita, né, colhia com o novo filme, onde é título Abandonados, né, produz-se Francisco Manso. Ex-embaixadora Portugal, bem-donésia, até, filmará-se, colhia com a boa história Timor-Leste, Portugal, numa história mundial e a Segunda Guerra Mundial. Um filme sobre o papel extraordinário, insubstituível de Timor, durante a Segunda Guerra Mundial, na resistência aos invasores, naquela altura, japoneses. Este filme vai ser apresentado pela primeira vez, estreia mundial aqui em Timor-Leste, com o patrocínio do, 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 do Sua Excelência Presidente da República, Dr. José Ramos Horta. E vai também ser acompanhado, em breve, pelo lançamento, lá em Portugal, pela RTP, porque foi a RTP que tem o patrocínio desta iniciativa, pelo lançamento também de uma série sobre esse mesmo tema. e que vai, esperamos também, ocorrer em breve aqui em Timor, na GMN, foi nossa parceira neste projeto. Isto é sobre a história de Timor, é sobre a história de Portugal e é sobre a história mundial. E estamos agora a fazer, neste ano, justamente a completar 80 anos sobre o fim da Segunda Guerra Mundial. Estamos a celebrar 20 anos da independência de Timor-Leste. Realizador Filmini Actuir, Filmini Abandonados Neck, foca ali o período trágico na B. Timor-Leste e a Tempo Invasão dos Japoneses. Abandonados foca-se exatamente num período, um período que foi importantíssimo e trágico na vida dos timorenses, que foi exatamente a invasão e a ocupação de Timor pelo exército imperial japonês. Isso é muito relevante. É um episódio que nos diz muito a nós também, portugueses, porque a maior parte dos portugueses não têm a mínima noção do que é que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Portugal era um país neutral na Segunda Guerra Mundial, mas, na verdade, Timor, na altura Timor português, foi invadido por um desbeligerante na guerra. E, de facto, os japoneses, o exército japonês exercia uma violência terrível sobre as pessoas, morreram milhares de timorenses. É importante realçar isso. Pelo menos 50 mil timorenses terão morrido. Filmini Béria Liza, o se Francisco Mansonet, se lança a Tempo, o Badaque e a Timor, no Filmini Rássico, reta no apoio a Rússia, Presidente da República e o Rússia Canal Televisão na RTP. Equipa Cobertura, ZDMN.